Música Sou da estirpe litorânea Da mesma tribo da pampa Às vezes sou bezebeira Quando a dor se acampa Em outra sou lavadeira Costureira de mão cheia Lido com remos e rima Na linha, fadas, na areia Em prece a proteção Ao arão de mim é encanto Pra agradecer as estrelas Abraço e canto Sou gaúcha litorânea Com a garrocha na mão Crioula filha no colo Sonhos de céu e de chão E o mapa da liberdade Gravado no coração Terços, laços e redes Campo florido e mar Com verões e vermias Pra quando o amor voltar Com os jujos da paixão Ensilhe o mate da vida Aos ranchinhos litorâneos Onde a paz nos abriga Sou parteira da esperança Que o tempo não se embrou Trago uma resta de lua Pra ensinar Sou gaúcha litorânea Com a garrocha Com a garrocha na mão Crioula filha no colo Sonhos de céu e de chão E o mapa da liberdade Gravado no coração Sou gaúcha litorânea Sou gaúcha litorânea Sou gaúcha litorânea Com a garrocha na mão Crioula filha no colo Sonhos de céu e de chão E o mapa da liberdade E o mapa da liberdade Gravado no coração Sou gaúcha litorânea Se agradecer Sou gaúcha litorânea O mapa da liberdade Asseg Maybe one�� achievements Despoe Asseg Maybea Litorânea Sembra Senbra Respecial ian